Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira de Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos dar segmento ao nosso vídeo, né? Que a gente está fazendo aqui, a gente já fez esse vestido aqui no outro vídeo. E a gente vai fazer hoje esse aqui, ó. É o nosso molde vestido frente única, três golas e duas saias, né? É esse aqui que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá fazer, vamos lá comigo fazer essa peça. A gente já fez esse aqui, hoje a gente vai fazer esse e no próximo vídeo vamos estar fazendo esse aqui. Vamos lá, é um molde só, somente o que muda são as golas. E olha só que diferente que fica um para o outro, parece ser três modelos diferentes, né? Mas não, o que muda é só os detalhes e as golas, ok? Vamos lá fazer ela então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e compartilha os nossos vídeos. E você que não nos acompanha nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Então, vem comigo, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui o nosso vestido, frente única, né? Três golas e duas saias. Tá aqui os materiais que a gente vai usar, né? A gente vai usar velcro, né? A gente vai usar esses pomponzinhas aqui, né? Ó, para colocar na bainha. A gente vai estar colocando esses pomponzinhas aqui, tá? Não sei como é que vocês chamam aí. Olha só. Tá? A gente vai usar um pedaço de fita. Isso aqui não é fita de cetim, é fita de organza, mas se você tiver fita de cetim também dá, ok? E os moldes, né? Isso aqui é outra gola, né? A gente, o outro vídeo a gente fez uma gola marinheiro, né? Diferente. Isso aqui também é uma gola marinheiro, mas ela é diferente da primeira, tá? Então, esse molde aqui é a gola, a gente vai talhar duas vezes, tá? Isso aqui é o resto, o que muda nesse molde é só a gola. O resto, o molde é igual, é idêntico àquele molde que a gente fez no outro vídeo. Porque é o mesmo molde. É um molde que vem com três golas diferentes pra você estar fazendo três vestidos diferentes. Porque muda a gola, tá bom? Então, o resto é a mesma coisa, o que vai mudar é a gola, tá? Então, essa aqui você vai talhar duas vezes dobrada, o cos duas vezes dobrado, a frente duas vezes dobrado, a saia pequena uma vez, a saia grande uma vez dobrado, ok? A fita aqui, né, o lacinho, você corta quantas vezes você achar necessário pra fazer lacinho. Se você for fazer com fita, se você for fazer com a fita pronta aqui, não é necessário o lacinho, como eu mostrei no outro vídeo, ok? Então, esses são os moldes e os materiais que a gente vai usar pra fazer esse vestido, que é o mesmo vestido frente única, só que dessa vez com outra gola, ok? Vamos lá fazer a nossa peça, então. A coisa que a gente vai fazer é passar uma limpeza nas bainhas das saias. O material que eu tô usando aqui, o tecido que eu tô usando aqui, é tricoline, tá, gente? Tudo tricoline, tá? Tudo tricoline. Então, a gente vai passar uma limpeza nas saias e já volta. Na overlock eu vou fazer isso, tá bom? Já voltamos. Tá aqui, já limpo as nossas saias, vamos pregar o nosso pompom. Tchau. Tchau. Ficou assim, agora a gente vai até no overlock pra franzir essas saias, ok? Bora lá. E franzir das saias, a gente vai juntar uma na outra aqui, ok? Ok? Então, aqui, nossa saia já pronta, reserva, ok? Vamos pegar a nossa gola agora. Vamos passar, não é necessário, mas pra ficar bonitinho, eu vou passar um, esse barradinho aqui, tá, gente? Aqui, ó, tá? O nosso pompom aqui, ok? Aqui, ó, tá? Daqui, aqui, agora aqui também, tá? Tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte aqui e vai juntar as golas, tá? Tá? Aqui, a gente vira. Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, ok? E aqui, já fez ponta. Agora, vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar uma das nossas frentes, né? E aqui, a gente vai passar a outra costura de segurança, só pra prender bem aqui. E aqui, a gente vai passar a outra costura de segurança, só pra prender bem aqui. Vamos pegar a nossa outra frente e vamos juntar aqui, tá? Então, até aqui, a gente vai costurar a nossa peça, tá? Aqui, a gente vai deixar sem costurar a nossa gola, tá? A gente vai cuidar, colocar pra dentro, pra fechar aqui, tá? Vamos começar aqui pelo degote, juntando gola com gola. Vocês estão vendo que aqui é pregada a gola, né? Pregada junto com a peça. O excesso aqui, faz pique. E vira. Ficou assim, agora a gente vai despontar aqui, tá? Só os lados aqui, ó. Aqui, a gente vai passar a costura de segurança. E aqui, a gente vai despontar, ok? Vamos achar o meio aqui. Reserva aqui. Vamos pegar os nossos costos. Já ensinei pra vocês, no outro vídeo, como faz. Meio com meio, faz pique. Aqui, em cima e embaixo. Mas não temos marcação até onde vai a saia. Então, nós vamos pegar essa parte, meio, meio. E vamos medir, ok? Vamos fazer pique aqui também. Tá aqui. Quer dizer que até aqui vai a nossa saia, ok? Vamos colocar a nossa saia, então. Meio da saia, vamos pegar a nossa saia aqui, pique do meio até aqui no pique do lado, ok? Bora lá, então. Pegar a nossa saia, vamos pegar o outro filete aqui. Passar uma costura daqui, aqui e aqui, ok? Bora lá. Vamos pegar a nossa saia, vamos pegar a nossa saia aqui, e vamos colocar aqui, ó. Pique com pique. Mesma coisa como a gente fez na outra, né? Pique com pique aqui. Vamos colocar o alfinete pra segurar, e vamos pregar aqui, ok? Bora lá. Tirar o alfinete. Agora, aqui, a gente vai dobrar pra dentro, como a gente fez, né? Vai lá no papé assim, e vamos dar acabamento aqui, ok? Sabe o que bonitinho que tá ficando? Então, é um molde super maravilhoso, gente, pra fazer as roupas de menina, né? Dá pra você brincar bastante, enfeitar bastante. É maravilhoso. Agora, vamos despontar aqui. Já fechamos aqui, e despontamos, ok? Bora lá, então. Assim, olha só que lindinho que ficou essa peça. Agora, vamos fazer uma fita pra por aqui, ok? Corta o piquinho. E vira. A sequência aqui tá bem. E vira. Corta o piquinho. E vira. Ok? Vamos pegar um pedaço dessa pinta aqui. Ok? Vamos pegar um pedaço dessa pinta aqui. Vamos pegar o filete aqui. Vamos pegar as nossas fitas, nossas fitas. Vamos tocar assim. E vira. Vamos pegar as nossas fitas. Ficou assim, a gente vai colocar aqui. Cortamos uma fita de organza. Colocamos aqui, né? Fizemos o nosso laço aqui. E agora, vamos pegar o nosso laço aqui. Ok? Vamos achar o meio da nossa peça, né? O meio é aqui. Então, vamos pegar o nosso laço aqui no meio. Vamos pegar o nosso laço aqui. Abertura Que se pode colocar strass Pode colocar uma pérola Algum Né? Ou strass mesmo Fica lindo Maravilhoso Né? Então agora vamos colocar o nosso velcro Pra finalizar a nossa peça E aí Né? Né? O� Então, tá aqui o nosso segundo vestido frente única, né? Frente única, duas saias, nossa segunda gola. Primeiro era a gola marinheiro, né? Diferente dessa. Essa é uma golinha marinheiro também, mas é diferente do primeiro. Então, esse é o segundo, né? Como vocês podem ver, ficou lindo, maravilhoso. Olha só, show de bola. Aqui eu coloquei um enfeitezinho. Olha só, como que ficou o nosso vestido. Essa é a segunda gola, né? Olha só. Perfeito, né, gente? Então, é esse, nossa segunda gola. Agora, no próximo vídeo, vamos trazer a terceira e última gola do nosso molde frente única. Vestido frente única, três golas e duas saias, ok? Olha só. Que lindo, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra nós. E compartilha os nossos vídeos, tá? A gente compartilha muito os nossos vídeos, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, ok? E eu gosto sempre de lembrar, né, gente? Que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, né? Então, eu tô mostrando pra vocês o nosso molde de frente única, vestido frente única, três golas e duas saias, né? Eu tô fazendo os vídeos pra vocês. Logo, a gente volta para os vídeos do Halloween, tá? Eu quis trazer pra vocês, o pessoal tá cobrando muito, porque tinha um vídeo lá no Facebook, tem um vídeo lá no Facebook de uma gola dessas aqui. E tá rápido, né? Muito rápido e sem som. Então, o pessoal que quer muito fazer, se foi um molde que vendeu muito, o pessoal quer muito fazer. E não tá conseguindo, por isso eu tô trazendo esses vídeos. Tá bom? Então, essa é a nossa segunda gola. Próximo vídeo, a gente vai fazer a última, terceira e última gola, ok? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.